Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu já conversei com você algumas vezes sobre esse assunto, inclusive tem um vídeo aqui onde eu falo sobre 100 mil por mês, né? Ganhar 100 mil por mês é fácil. Eu explico que tudo aquilo que você acredita que é difícil, realmente vai ser. E aquilo que você acredita que é fácil, não necessariamente vai ser no estalar de dedos, mas a tendência de você conseguir isso é muito maior. Então, se você tiver a crença de que ganhar dinheiro é fácil e é natural, isso realmente irá acontecer, essa será a sua realidade. Mas, por mais que eu converse sobre isso, e pode ser que você concorde com isso, mas pode ser que você pense, poxa, mas como que eu vou pensar isso? Porque, às vezes, desde criança, você aprendeu, foi ali, está arraigado no seu subconsciente de que é difícil, que tem que trabalhar duro e tudo mais. Como fazer isso? Então, eu tenho, você sabe muito bem, eu tenho uma ferramenta chamada reprogramação subliminar que, enfim, são várias ferramentas, são para vários objetivos diferentes, né? São áudios de reprogramação para objetivos diferentes. E eu tenho uma reprogramação específica que é para a questão financeira em geral, né? Para eliminar crenças limitantes e criar crenças fortalecedoras em geral com relação ao dinheiro. Mas eu resolvi fazer uma coisa aqui, e esse é o primeiro vídeo nesse formato, de criar áudios com uma crença específica, uma crença específica. E, nesse caso, esse primeiro áudio que vai ser criado nesse formato é o ganhar dinheiro é fácil, ganhar dinheiro é natural. É instalar essa crença na sua mente. Foi uma ideia, né? Um insight que veio. Então, quando vem insights assim, eu nem penso, mas eu falo, cara, aplica que com certeza é algo que vai ser bom. As pessoas vão gostar. Tenho certeza que a galera vai gostar disso. Então, esse vai ser o primeiro de vários áudios que vão ser feitos nessa linha, beleza? Inclusive, deixa eu falar para você o que vai ter, né? Basicamente, são três frases, tá? Peguei uma colinha aqui. Duas delas são afirmações e uma delas é uma afirmação. Então, as afirmações. Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Essa é uma das afirmações. Outra. Por que agora você acredita que ganhar dinheiro é algo natural? E aí já é uma frase, que é uma frase de fundo, você vai perceber aí no áudio. Ganhar dinheiro é fácil e natural para você. Ganhar dinheiro é fácil e natural para você. Então, essas são as frases, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link explicativo, tá? De como usar e tal. Retirando algumas dúvidas, né? Que algumas pessoas têm. Porque como serão vários áudios, eu vou criar um vídeo específico. Para retirar realmente essas dúvidas. Mas uma dúvida que eu já vou esclarecer aqui, que muitas pessoas têm. É quando, por exemplo, né? Você vê que as afirmações e as formações estão aqui falando na segunda pessoa, né? Não é eu me sinto assim, mas sim você, né? Por que você e tal, tal? E é assim que deve ser feito, tá? Quando você está sendo conduzido por alguém, exatamente assim. Se você for participar, por exemplo, de uma sessão de hipnose, né? O hipnoterapeuta, ele vai falar isso. Falar você, você, você. Não vai falar eu, beleza? Então, quando você está sendo conduzido por alguém, esse é o formato. Mais dúvidas você pode tirar nesse vídeo que eu vou deixar aqui abaixo. Então, vai estar aqui essa reprogramação gratuita para você. Gratuita. Mas tem aqui também, eu resolvi criar uma opção para você que deseja adquirir esse áudio. Por quê? Basicamente, você vai ter três vantagens em você adquirir o áudio. Primeira vantagem é você poder ouvir o áudio sem a necessidade de estar acessado à internet. Sem a necessidade de estar aqui no YouTube. E também sem a necessidade de ter essa introdução, porque o áudio já vai vir logo depois aqui. Então, você querendo ouvir aqui, você vai precisar, ou você vai me ouvir falar aqui de novo. Então, você vai ter que passar mais para frente. Segunda vantagem é relacionada às propagandas aqui do YouTube. Então, vai ser um áudio aqui, acho que mais ou menos uns 20 e poucos minutos. Junto com esse vídeo aqui, vai dar uns 30 minutos. Então, vai ter algumas propagandas aí do YouTube. E a terceira vantagem, você só vai saber clicando no link que está aqui abaixo. É um presente que eu resolvi dar também para você que desejar adquirir essa reprogramação. Você sabe os valores, né? Quando eu fazia a reprogramação personalizada, custava 6 mil reais. É algo realmente valioso. Mas, realmente vai ser um valor praticamente simbólico para você ter o acesso a essa reprogramação. Então, tem o link aqui abaixo para você clicar e adquirir. Se fizer sentido para você. Se não, você pode ouvir aqui de graça, sem problema nenhum. Beleza? Então, vou colocar aqui agora a reprogramação para você já começar. Amém. 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 Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo assim? "? Amém.